E aí, família? Sejam bem-vindos para mais um vídeo do canal. Eu penso que você deixe o like, se inscreva se não é inscrito ainda, ative o sininho da notificação também para não perder nenhum vídeo. Não estranhe que eu não estou aparecendo hoje, mas eu precisava trazer essa informação para vocês. Ia demorar um pouquinho aqui até eu arrumar o cenário, então eu falei, vou acordar, já vou gravar para o pessoal e bora para o que interessa. Então, solta a vinheta e eu já solto a notícia aqui, tá bom? Bom, a bomba da vez aí, né? Agora os conselheiros resolveram acordar para a vida. Bom, gente, eu não sou muito favorável a conselheiros do Palmeiras. Às vezes eu fico me perguntando para que serve. Mas, enfim, né? É algo que eu não conseguiria mudar na política do Palmeiras. Já falei isso mil vezes, que a política do Palmeiras é uma merda e eu tento ficar o mais longe possível. Mas eu preciso trazer isso para vocês, porque eu trouxer um vídeo aqui, se eu não me engano, no mês de agosto, setembro, algo assim, falando sobre o déficit do Palmeiras aí, que estava muito alto, que a gente ia fechar o ano no vermelho. Então, eu vou ler, tá, essa reportagem aqui do GE. E é bem pequena e logo depois eu leio a carta e vou mostrar a carta aqui para vocês também, que os conselheiros mandaram para o presidente Maurício Gagliotti. Conselheiros do Palmeiras cobram de Gagliotti esclarecimento sobre contas do clube. Sete conselheiros assinaram um documento protocolado na Secretaria do Palmeiras nessa quarta-feira, que pede esclarecimentos do presidente Maurício Gagliotti sobre o desempenho financeiro do Verdão em 2019. O grupo questiona o motivo da diretoria não publicar mais os balanços mensais do clube, algo que vinha ocorrendo regularmente desde o início da gestão do presidente Paulo Nobre até o ano passado. No site oficial do Palmeiras, a última publicação é de maio de 2019, quando o clube registrava um déficit de R$ 24 milhões na temporada. Isso foi em maio, né? E depois eu fiz um vídeo aí falando que em agosto estava em R$ 33 milhões o déficit. Bom, aí tem a carta aqui que os conselheiros mandaram para o presidente Maurício Gagliotti, que eu vou ler para vocês. São Paulo, 19 de novembro de 2019. Senhor presidente Maurício Gagliotti, a divulgação dos balancetes e demonstrações dos resultados caracteriza-se como uma prática saudável para a transparência financeira de nossa instituição, a qual aspira por modernização e profissionalismo. Esses instrumentos devem ser considerados como fundamentais para um acompanhamento contínuo e sistemático de nossas receitas e despesas. Diante do fato de que nos encontramos no mês de novembro e que a última publicação realizada faz referência ao mês de maio de 2019, solicitamos a publicação dos balancetes pendentes e divulgação, pedido que representa um senso comum entre conselheiros e associados. Antecipando nossos agradecimentos, firmamos-nos como estima a consideração. Aí vocês estão vendo, né? Tem a assinatura de todos os conselheiros que assinaram essa carta e mandaram ao Maurício Gagliotti. Bom, gente, algo que eu venho falando há muito tempo, que o Palmeiras está no vermelho, porque não conseguiu, não teve planejamento em 2019, né? Então terminaremos o ano dessa forma. E eu achei, assim, muito interessante até o que o André Galvão publicou. Ele postou essa imagem aqui da carta e falou Conselheiros do Palmeiras reclamam de falta de transparência da diretoria do clube. O último balancete divulgado foi em maio. Existe preocupação com a saúde financeira. O Palmeiras justifica que não tem obrigação de publicar um balancete mensal. Só o balancete anual e será divulgado. Antes publicava, mas resolveu seguir a prática do mercado. Outros clubes não costumam publicar também. A informação mais importante para o torcedor é que o Palmeiras precisa vender jogador para fechar as contas do ano profissional ou da base. Olha aí, o senhor Alexandre Matos vai querer fazer dinheiro com a base novamente. Bom, gente, a informação era essa. Eu achei muito relevante. Eu falei que eu deveria trazer para o canal, porque é algo que me preocupa e algo que eu acredito que preocupa você, torcedor do Palmeiras. E aí, depois de ler tudo isso, né? Depois de saber de todas essas informações aí, vocês ainda estão ansiosos para o ano de 2020? Vocês ainda têm alguma esperança com essa diretoria aí para o ano que vem? Ou vocês estão desanimados tanto quanto eu? Bom, gente, é isso. Eu peço que vocês deixem aqui embaixo no comentário de vocês o que vocês acharam disso tudo. E é isso. É sempre muito importante o comentário de vocês. Até a próxima, gente. Avante, palestra!